O que quer dizer essa raza de araras, sacoes e cigarras, quebrando o silêncio das águas dos igarapês? O que quer dizer essa jangada que vai lutando lá no alto mar? O que quer dizer essa raza de araras, quebrando o silêncio das águas dos igarapês? O que quer dizer essa raza de araras, quebrando o silêncio das águas dos igarapês? Brasil, Brasil...